Uma máscara salva muitos. A máscara é de uso individual. Ela pode ser descartável ou de tecido. Se for de tecido, lave do jeito certo. Deixe de molho por até 30 minutos em 500 ml de água e 10 ml de água sanitária. Em seguida, lave com água e sabão, seque e passe. Faça a sua parte, use máscara e mantenha sempre o distanciamento social. Faça a sua parte, use maiscara e mantenha sempre o distanciamento social.